Oi galera! Olá! Tudo bem? Oi! Vai deixar eu gravar? Oi! Freio de boi! A minha maior criação, Homem de Ferro 2, U-C-R-E. Opa! Salve, salve rapaziadinha! Antes de mais nada, você sabia que eu tenho um canal de rap? Isso mesmo, eu também faço rap de anime rapaziada. Quem ainda não conhece meu trabalho e quer conhecer, mano, vai no primeiro link do comentário fixado, você vai estar ajudando bastante, beleza? E é isso aí, tamo juntas. Tá, tá no caso, esse aqui, acho que é o segundo som do projeto dele lá, que ele falou que ia soltar rap da Marvel, tá ligado? De heróis. Acho que era só da Marvel, não lembro se era só da Marvel. A gente viu o primeiro som dele, do Homem de Ferro, não sei se você lembra. E agora a gente vai estar vendo dois, que é do segundo filme. A gente viu do primeiro filme, vai ver do segundo, agora é do segundo filme. Sacou? Tá ligada? Pegou a visão? Tudo bem, dá pra ir? Você é cria, com K ou com C? Cara, cria com K. Vocês são cria com K ou cria com C? Comente. Bora estudar em Brasil. Vocês são o futuro. Bora, bora. 3, 2, 1, 3. Vai quebrar meu teclado. I'm sorry. Olha o inglês. Olha o coração dele. Sobre aquele ataque, no telhado e na cidade. É que na verdade... Oi! Mais uma vez o gênio Tony Stark. Espanhava o mesmo tempo de baixo. Minha vitória incomoda o governo. Cê falou muito a gente é que faz. Tente entender o melhor pra fazer a empresa crescer. Pepper, eu tô tentando dizer. É que tem que ser você, porque sempre é você. No meio da corrida, de novo atacado. Um homem com chicote destruiu o meu carro. Isso é sério, o homem de ferro. Outra batalha, ele venceu. Errado Stark, dessa vez você perdeu. Entre a vida e a morte, esse palácio só me consome. Preciso de um elemento mais forte. Que o meu reador suporte. Faço um Deus sangrar e nele não vou mais acreditar. Prezo não tem como. O seu coração vai te matar. Não se preocupe comigo. O roadie sabe que eu sou de velho. Quer ser um herói solitário. O Tony só é desnecessário. Eu sei o que tô fazendo. O roadie tem que ser assim. Dessa vez você vai ter que confiar em mim. Até onde eu posso chegar. Todos já sabem quem eu sou. Um elemento eu preciso achar. Retomar de onde o meu pai parou. Isso é quem eu sou. Preciso entender melhor a sua intenção. E você sempre será a minha maior criação. Todos estão perguntando cadê o maior herói dessa terra. Eu não sei dizer, mas eu tô dando uma festa. Todo mundo pra fora. Agora Tony para com isso. Gente, eu meto o beat. Eu vou quebrar um amigo. Quando você vai aprender. Não tem chance de me vencer. Abaixa essa mão. Abaixa você. Não vou repetir. Abaixa essa mão. Senhora sobrecarga gerou uma explosão. Não quero participar do seu clube idiota de super heróis. A gente precisa de você. E você precisa de nós. Isso vai conter seus efeitos. Só doente e dá não tem cura. Tudo bem. Então eu mesmo faço uma. Assistindo o vídeo do meu pai. Coisa pra me ensinar. Mesmo morto há tanto tempo. Isso vai funcionar. Eu sei que vai. Parabéns, senhor. Você criou um novo elemento. Caraca. Não é madura carregada de energia. Estamos cercados. É perigoso aqui embaixo. Hora de pagar estar. Conhecerá o seu fim. Dessa vez você vai ter que confiar em mim. Até onde eu posso chegar. Já sabem quem eu sou. Um elemento eu preciso achar. Retomar de onde o meu pai parou. Tony, você ainda é novo demais pra entender. Mas eu sei um dia exaltar a história em suas mãos. É o pai dele. E você sempre será a minha maior criação. Estar aqui negado. Homem de ferro aprovado. A minha vida aos poucos estou consertando. Será que o próximo som da UCRM vai ser do Tó, velho? Carai, toma, galera. Muito bom, né? Muito bom. Vamos ver se tem alguma coisa assim no final. Não, acho que não tem mais nada no final. Carai, velho. Que da hora. Que da hora. Tem que ter uma mensagem final. Minha maior criação no caso. O Tony falou que a maior criação dele era o novo elemento que ele criou. A maior criação do pai dele, no caso, foi ele. Muito foda, velho. Muito foda a mensagem. Eu vi o filme. Eu vi o primeiro Homem de Ferro. Eu vi o segundo Homem de Ferro. Eu vi o terceiro Homem de Ferro. Não teve quarto. Agora ele morre com nada a ver, né? Ele morreu. Cara, a morte dele foi necessária, tá ligado? Ah, eu não acho. Como não? Ele foi o único que bateu de frente com o Thanos. Tanta gente ruim aí que poderia ter morrido. É, mas ele era... Em todos os aspectos. Em todos os desenhos. Em todos os filmes de animes. É, ele aceitou isso. Não, mas aí que tá. Se ele não morresse, todo mundo todo no mundo ia morrer. Olha o zão do vocabuleixo de Gabriel. Então, mas eu acho que a morte dele foi necessária. Porque ele foi o único que bateu de frente com o Thanos. Aí acabou. Agora tem o que agora? O que tá ficando no lugar dele? Nada? Não, mas dizem que ele vai voltar. Esperamos ver esse negócio de multiverso aí. Então, tá rolando um multiverso lá do Doutor Estranho, tá ligado? Falaram que vai chegar o Homem de Ferro Superior. Quem aí tá ligado do Homem de Ferro Superior? É que ele é o Homem de Ferro mais forte. Que é o Deus Homem de Ferro lá. Ah, mas eu tô acostumado com aquele ator. A armadura dele é branca. Não, o ator acho que vai ser o mesmo também. Esperamos que sim. Falaram que... Não sei se o contrato dele renovou. Parada sim, tá ligado? Mas sobre o som aqui. Parabéns demais, Iron Master. Esse aqui foi o primeiro aqui. A gente rediou o primeiro que teve. Aquilo que me transformou. Que foi no caso sobre o primeiro filme. E esse aqui foi sobre o segundo filme. Ele deve fazer um terceiro e um quarto também, então. Perfeito. E o projeto ficou bala demais. Parabéns a todos os envolvidos também. Foram três cantores. Quatro cantores pelo que eu vi. O Iron Master, Papyrus, o Venom. Teve a Miss Terry também, que é uma artista talentosa demais. Parada ficou sensacional. Parabéns a todos os... Todo mundo fez parte do projeto em si, tá ligado? Os artistas, cara. Tá bem, Gabriel? Esquecendo as palavras. Parabéns a todos os artistas que fizeram parte do projeto em si. Ficou bala. Quer ressaltar alguma coisa aí? Tudo bem. Só a visão de um monte de cria com cá. Não? Tudo bem, tranquilo. Beijo, Brasil. Valeu, rapazetinha. Não, tô aqui pensando se você já teve uma máscara dele que era pequena. Acho que não, né? Nem roupinha do homem de pé. Não, não. Não, não. A gente era pobre. Quê? A minha maior criação. A minha maior criação. A minha maior criação. A minha maior criação.